Sauda a todos com a paz do Senhor! Amém! Deus conhece tua estrutura, sabe o que está fazendo Mesmo que seja difícil, não pare, Ele está vendo Colheu todas as suas lágrimas e mandou a te falar Pegue o que Ele te entregou e volte para o mar Que é o teu lugar, quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar que a tua vergonha erudiu Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Pegue o que Ele te entregou e volte para o mar alto, no lugar que a tua vergonha erudiu Filho, eu vou te honrar